Vou correr a colocação de pedra decorativa Sentamento de caco Isso aqui é caco Caco Santomé Amarelo Olha para vocês como é que é feita A colocação de pedra Eu vou abrir essa pedra aqui Está vendo? Vou abrir ela como é que abre Vou pegar uma com a martelinha aqui Uma olhada para vocês Bota aqui Bota aqui Bota aqui Vou virar aqui novamente Bota aqui Bota aqui Bota aqui Ela é grão toda Vamos abrir ela para os comentários Abriu Olha Está vendo? Eu vou sentar uma pedra de 3D Vou sentar aí Bota aqui Pedra linda Olha Pode colocar Envolta de piscina Dentro da casa Agora está vendo moda Olha no final do vídeo Já dá um like Para os irmãos correr Está bom? Dá um Dá um like lá Eu tenho um canal no YouTube lá Chama-se Irmãos Correia Com a colocação de pedra decorativa E essa pedra Ela é sentada Num vestimento branco Estrutural Tem que ser o que é branco Se você for sentar no cimento normal Na hora que ela Põe bordar para cima Se ela for rejuntar Vai aparecer o Cimento preto Então na No cimento branco O que você quer rejuntar Ele não aparece Já combina com A própria massa Que você vai colocar Então você dá para vocês Então aí E depois Toa O que é O que é O que é Cura Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Sempre tem que ter um reguinho Sempre tem que ter um reguinho Sempre tem que ter um reguinho Quem está filmando lá Está filmando é o Gil Ele também está Está prendendo e descendo a pedra também Mas está bom Essa é reguinho Sempre tem que ter um reguinho O rei junto Ok? Estamos juntos Um abraço Dá um like lá no vídeo Do meu irmão Correia lá Joinha lá Para fortalecer o vídeo Tchau, obrigado